Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje vou trazer mais uma sugestão pra vocês de como reutilizar essas garrafas que iriam para o lixo e transformar em peças úteis aí na sua casa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho também pra receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? E a técnica que eu vou utilizar aqui nesse trabalho é do marmorizado. Eu tenho alguns vídeos anteriores que eu fiz, né, essa mesma técnica, tem muitas pessoas com algumas dúvidas e eu vou esclarecer pra vocês aqui nesse vídeo, ok? Então pra fazer essa técnica você vai precisar de revista. Nunca pega a capa, tá gente? Porque a capa é muito dura. Pega as folhas de dentro e é uma coisa bem intencional. Se você quer que a garrafa fique puxada mais pra uma cor, você procura as figuras mais daquela cor que você queira fazer. No meu caso aqui, não. Eu vou mostrar pra vocês no final por quê. Mas eu vou procurar também aqui umas figuras com mais cores, assim, pra dar, né, um efeito bem legal na hora que a gente for fazer o marmorizado. Você vai cortando em diversos tamanhos, não precisa ser tudo igual, pode ser tamanhos variados, tá? Pronto, olha só, já rasguei aqui algumas folhas de revista e pra colar essas peças aqui na minha garrafa eu vou utilizar cola branca, tá? Vou aplicar com o pincel e uma das coisas também que é bem importante, tá, gente? Você vai molhar o pincel e você só vai passar na figura que você vai colar na parte de trás, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Você vai aplicar na garrafa. Vai pegar outro papel, vai fazer a mesma coisa. Nunca você vai aplicar a cola em cima dessa figura, por quê? Se você aplicar a cola em cima, depois, na hora que a gente for fazer o efeito de marmorizado, não vai sair, tá? Porque a cola, ela impermeabiliza o papel. Um dos erros que as pessoas cometem, falam, ah, Ana Paula, não deu certo, não saiu a figura, foi por conta disso, tá? Passar a cola em cima do papel. Não pode, você só vai passar a cola na hora de aplicar aqui e colar aqui na garrafa, ok? Gente, não pode deixar nem um buraquinho da garrafa de fora, tá? Então, você fique atento a isso. Vai colando o papel, pode ser um por cima do outro, na posição que você achar melhor, não tem problema. Quanto mais bagunçado ficar, mais legal vai ficar o efeito. E eu vou fazer isso na garrafa toda e já volto com vocês. E eu vou fazer isso na garrafa toda e já volto com vocês. Pronto, olha só como ficou. Agora você vai dar um giro na sua garrafa, se certificar que não tem nenhum buraquinho que você deixou passar, né? Se preciso, passa o paninho pra fixar bem aqui a cola, tá? Não deixa nenhuma abinha pra cima e eu vou aguardar a secagem. Vocês viram, né, que eu passei bem pouca cola. Essa cola que eu tô usando é a PVA Extra pra artesanato, ela é mais viscosa. Se a sua cola é aquela mais mole, ela vai ficar muito aquosa e deixar a garrafa toda molhada. Então você vai precisar deixar secar completamente pra depois a gente passar pro próximo passo, ok? Vou deixar mais um tempinho aqui pra ela secar e já volto com vocês. Prontinho, olha só. Minha garrafa já tá totalmente seca, tá vendo? Isso é muito importante, gente. Porque na hora que você for passar o solvente ou a acetona e tiver molhado, isso aqui vai rasgar, tá? Muitas pessoas colocaram no meu vídeo anterior falando que aconteceu isso. Então, acontece justamente por isso. Você vai aplicar o solvente, que ele já é úmido, né? Olha só. E aí a garrafa tá molhada de cola, rasga mesmo. Por isso que tem que tá completamente seca. Ó, apliquei esse solvente que eu tô usando, da Lux Nova, olha, Nova Haas, tá? Não sei se aí na sua cidade qual é a marca, mas é um solvente. Então você coloca no paninho, olha, e vai passando. Olha, tem que esfregar bem, hein, pra poder sair realmente a cor, olha. E quanto mais você esfrega, mais claro fica. Então vai depender do efeito que você quer dar no seu papel, olha, tá vendo? Tem gente também que escreveu falar, ah, eu passei e não saiu. Não saiu por quê? Já expliquei, você passou cola por cima do papel, não sai mesmo, tá bom? Olha só como tá saindo, ó. Se eu consigo fazer, vocês também vão conseguir. Olha, tá vendo, gente? Eu só apliquei uma vez o solvente aqui no pano, olha, e tô esfregando a minha garrafa toda. Teve gente que falou que derramou todinho o vidro e não saiu nada. Não sei como acontece isso. É, como eu expliquei, só se passou a cola por cima mesmo. Porque, ó, eu só molhei uma vez, olha, tá saindo tudo, olha, tá vendo? Pronto, olha só como ficou a minha garrafa com efeito marmorizado, tá vendo? Olha, ficou com um pouquinho de vermelho, eu deixei um pouquinho de cor pra mostrar pra vocês. Se você tem preferência que sua garrafa fique mais pro vermelho, corta figuras que tenham mais vermelho. Se você quiser mais azul, mais azul. Mais verde, mais verde, ok? E na hora de ir tirando aqui, você vai deixando mais cores, né? Eu tirei bastante aqui porque eu vou fazer um outro efeito nela. Eu vou fazer decopagem, vou passar betume porque eu quero ela mais puxada pro marrom. Mas assim fica muito bonito também. Ah, gente, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar de novo, né? Se você não tiver o solvente, você pode usar a acetona, que a acetona também dá esse efeito, ok? Então, eu escolhi esse guardanapo aqui, já deixei cortadinho aqui e agora vou fazer a decopagem. Pra quem não sabe, né, o guardanapo, ele tem três películas, olha. Você vai tirar as duas e vai ficar só com essa que tem a figura aqui. Vou usar a termolina leitosa pra fazer a decopagem, mas se você não tiver, você pode usar cola gel também. Gente, eu prefiro aplicar assim direto, né, com pincel. Mas se você não tem esse costume, faz do jeito tradicional, tá? Aplica, coloca um plástico por cima e vai esfregando com um paninho ou até mesmo com a sobra do guardanapo. Pronto, olha só, já deixei secar aqui a minha decopagem. Eu fiz a decopagem, na verdade, porque aqui vai ser um galeteiro, né? Um eu vou colocar azeite, outro eu vou colocar vinagre. Mas se você quiser deixar ele num rústico, assim, só passar direto o verniz, não tem problema, fica bonito também. E se você também não quiser fazer a decopagem, você pode comprar o extenso escrito vinagre, azeite e fazer aqui o trabalho, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o betume aqui, porque eu quero que fique esse marmorizado em marrom, tá? Mas essa cor também fica muito bonito, olha, fica bem legal, né? Então, se você quiser finalizar aqui e passar o verniz, tudo certo. Mas eu vou colocar o betume. Então, eu vou pegar aqui o meu copinho. Vou pôr um pouquinho aqui, só um pingo mesmo de betume, que ele é muito forte, né? E vou ainda diluir com o solvente. Fiz a minha misturinha aqui, agora eu vou aplicar direto aqui na garrafa. Pronto, olha só, deixei secar o betume, tá vendo? Aqui na frente eu não pesei a mão, senão some a decopagem, né? Só coloquei aqui em volta. E agora eu vou dar uma clareada ainda aqui. Então, eu vou pegar o meu paninho, vou colocar um pouquinho de solvente e vou tirar o excesso aqui, olha. Aí, de repente, você fala, Ana Paula, e se eu não tiver o betume? Se você não tiver o betume, você pode usar a tinta PVA na cor rústica e dar uma esfumada, assim, na peça, pra ficar meio marronzinho, se é essa a sua vontade também, tá bom? E agora, o próximo passo já é um verniz. Gente, eu vou usar um verniz geral, porque o verniz, ele vai impermeabilizar a minha peça e proteger ela. Se você pensa assim, pode lavar, Ana Paula? Depois que você impermeabiliza, deixa secar direitinho, você pode lavar. Só não pode deixar a peça de molho, tá, gente? Agora, gente, é só aguardar a secar. Prontinho, olha só, já secou o verniz, olha como ficou a minha garrafinha. Agora, pra fazer um acabamento, eu vou colocar essa corda de sisal aqui, olha, é de 2 milímetros, ela tem duas cores, mas se você quiser colocar qualquer outra coisa, também você pode colocar. Vou colar com a cola de silicone. Olha só como ficou a minha garrafinha. Essa garrafa, gente, eu comprei, ela veio com azeite, então ela já veio com esse dosador e com a tampinha. Eu só tirei pra lavar e higienizar, né? Vou colocar aqui de volta. Mas, você sabe que nessas lojas de chinês que a gente encontra de tudo, eles vendem dosador também, tá? Se você também não quiser colocar o dosador, você pode colocar uma rolha. Encaixei, agora vou pôr a tampa. E olha só como ficou o meu galeteiro. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só, gente, como ficou legal. Tá vendo aqui, ó, como eu falei pra vocês, você pode recortar o papel do tamanho que você quiser, quanto mais bagunçado você cortar e colar, mais bonito fica o efeito do marmorizado. Tá vendo as cores também? Eu quis dar um efeito mais pro marrom, mas se você quiser deixar na cor original, ou fazer como eu disse, né? Faz os recortes da cor da tua preferência, se verde, se azul, aí fica muito bonito também. Eu comprei essas garrafinhas na hora, eu já pensei, vou transformar elas em um galeteiro, né? Porque é muito bonitinha essa tampinha, eu achei super legal, não joga nada fora. E no vídeo anterior eu ensinei vocês fazerem esse cachepó, olha, dá pra você colocar eles também num cachepózinho, ou se você preferir uma bandeja, colocaram nos comentários, ah, Ana Paula, esse cachepó ficou muito alto, esconde a beleza do trabalho. É só opção, sugestão, tá? Vocês podem colocar numa bandeja também, vai ficar muito legal, né? E aqui também, gente, olha, eu fiz o marmorizado numa garrafa maior, ela ainda está em produção, ainda não sei como eu vou finalizar ela, mas só fiz assim pra mostrar pra vocês, né? Como fica legal também na garrafa grande. Como é uma garrafa de vidro, você pode colocar com flores naturais, colocar água aqui dentro, ou pra alguma outra finalidade que você queira aí no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho pra receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!